Fala galera, eu sou um cara qualquer, pessoal, eu vi essa notícia aqui e pensei assim, como que as pessoas conseguem se superar fazendo burrice, assim, é incrível, cara, como que a ideologia cega as pessoas de certa maneira que elas não conseguem enxergar o que elas estão fazendo, mas bora lá, para não alongar muito o vídeo, é sobre o que eu vou falar, eu não sei se vocês estão sabendo, se alguém estiver sabendo, pode comentar aí a respeito, é sobre um caso que aconteceu recentemente lá nos Estados Unidos de um estudante chamada Riri Patel, ela é uma indo-americana, né, provavelmente ela tem origem da Índia, ela é uma indiana, no caso a família dela, né, porque ela mesma nasceu nos Estados Unidos, o que torna ainda tudo pior, sabe, porque ela nunca enfrentou aí as dificuldades da Índia, esse pessoal mora nos Estados Unidos, vive nos Estados Unidos, nasce lá e fica aí com esse papo de opressor, de oprimido, sabe, toda aquela baboseira, aí tem um agravante, ela é a favor aí, nessa disputa que está acontecendo, do grupo da Palestina, daquele grupinho do Hamas, sabe, inclusive ela faz parte de um grupo, né, a Frente Unida da Libertação, olha que coisa mais linda, pessoal, pois é, mas não foi lindo o que ela falou lá no púbito, né, quando ela teve a oportunidade de falar, ela simplesmente ameaçou a prefeita, xingou lá um monte de gente, eu vou deixar o trechinho aí pra vocês verem rapidinho. Pra quem não entendeu, ela falou mais ou menos isso aqui, olha, abre aspas aí, pra gênia, aqui ó, Tomara que um dia alguém traga de volta a guilhotina, xingou vocês, FDPs, vamos ver vocês na sua casa, vamos xingou vocês. Isso foi o que ela disse em uma audiência pública pra prefeita da cidade, achando aí que nada aconteceria, a diferença é que lá não é o Brasil, ou lá não é a Índia, eu não sei como são as leis na Índia, mas eu acho que são muito mais pesadas do que aqui no Brasil. Assim que ela proferiu essas ameaças, né, ela já saiu de lá presa, cara, não tem esse negócio de passar a mão na cabeça, não, saiu de lá presa por ameaçar as autoridades públicas. Foi acusada em mais de 10 artigos de ameaças, ah, mas provavelmente amanhã ela já tá em liberdade, porque ela só falou algumas besteiras, né, provavelmente ela vai lá, responde algumas coisinhas e fica em liberdade. Negativo, você quer ficar em liberdade? Um milhão de dólares, é a fiança que ela vai ter que pagar, se ela quiser responder o processo em liberdade, aguardar o julgamento em liberdade. Toma! Cara, simplesmente ela arruinou a vida dela por causa de ideologia. Aí eu te pergunto, e a Frente Unida pela Libertação, né, o grupo que ela fazia parte? Ó, a gente da Frente Unida não tem nada a ver com a Patel aí não, com essa menina. A gente é totalmente contra ameaçar as autoridades. Simplesmente o grupo fez o que todos esses grupos fazem, né, se distanciam quando vê que o negócio vai pegar fogo. E sabe o que é pior, pessoal? Eu procurando a respeito aqui, é, dessa menina, é, eu vi, é, eu vi postagens, eu vi depoimentos de que ela era uma aluna brilhante, tanto, é, no lado atlético, quanto no lado escolar. Tem até uma foto dela aqui, que ela tá com a medalha de terceiro lugar, numa competição aí, é, é, de atletismo. E eu vi pessoas falando que ela era isso, uma aluna brilhante, tanto na, na parte atlética, quanto na parte estudantil. Mas que ela começou a andar aí com uns comunistins, né, islâmicos, e virou aí essa fanática, que acabou sendo presa por nada. Ah, por nada não, né, ela ameaçou, exatamente. Por nada que eu falo é o quê? Pessoas que lutam lutas vazias. Aqui no Brasil tá lotado disso, né, pessoas que lutam sem saber pelo que estão lutando. Ou pelo imaginário do que a luta é pra elas. Enfim, ferrou com a vida dela. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse assunto. Não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti